Fala galera Henrique Gasol aqui mais uma vez trazendo um vlog novo, esse final de semana tem bastante coisa, hoje sexta-feira tem agenda com o Galvão, o brother, na The House, amanhã vai ter um workshop na igreja de família, pessoal da Relevance, a noite vai ter gravação da Relevance da igreja de família na base de jovens, depois disso a gente vai ter uma agenda na Rupert por João Bastos, então acompanha esse vídeo aí e tamo junto. Agora vamos dar certo aqui. Gabriel, tá aqui em cima agora. Sobe a áudio, desculpa ligado. Fê, quisão, e como vai rolar. Esse cara aqui é o mano dos simples. Tá um salve aí, quisão. Esse é o mano, fi. Felipão, Galvão, tem um vlog aí do Instagram, ele tá aqui, ó. no prazo agora só tá o público. Entendeu? Eu falei assim, mano, essa parada de águia do barco, é muito inteligente, mas não é mesmo. Eu falei assim, porque Deus manda com você, 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 com você. Não, não é mesmo. Não, não é mesmo. Vocês vão dizer esse quê Ele é esse que vem, joga Nos abraçando, quem é esse rei? Os bons preencheram e morreram O sábio, o sábio, o sábio Ele é o nosso, que é os bons, o sábio Ele é o teu casal Ele é o sábio, o sábio Ele é o seu bisquebra Sabe que o sábio é o seu sonho E eu bati o mal E reconhecemos quem tu és E eu sou da tua voz Nos nossos corações Perderam-te a tua voz E por tudo o nome E os seus pós do céu Vamos exaltar ele Vamos dizer assim, te adotar o dia Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado E exaltado Deus, 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 Senhor Jesus, Deus, 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 Deus Amém. 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 Não escondem nossas 3 bits. A pregação não mais bate na nossa mente. Fala galera. Hoje já é sábado. Tô indo lá pro workshop que vai ter na Igreja Família. Com o pessoal da Relevance. Vai ser muito da hora. Confere as imagens aí. Fica lá olhando o pessoal pro meio pra vocês. Vocês conseguem dar um pulinho pra cá galera? Vamos encher aqui que fica melhor na foto né? Fica mais cheio. Vamos estar chegando. E o pessoal já tá praticamente pronto. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Nós temos... Depois... Depois... Aí uma particularidade do keeper em específico. Eu não gosto dos pedais de driver do keeper. Então normalmente o que que eu faço? Eu vou salvando bancos com um estágio de plano diferente. Então eu vou saturando no próprio amplo. Então aqui... Aqui tá como se fosse meu primeiro estágio. E aí eu vou saturando conforme... Até... No máximo. O que é? É? No máximo. Até o próximo. Estágio. Deus te abençoe 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí